Então, diante da situação que nós passamos nesses últimos anos, os atendimentos eretivos, eles ficaram suspensos durante todo esse tempo. E o Estado lançou o programa do MT Mais Cirurgias e com ele foram contemplados as cirurgias e os exames complementares. Vale lembrar também a nossa população que esses exames estavam suspensos, como o senhor deixou bem claro, devido a esse período pandêmico que nós passamos e agora estamos começando a sentir uma nova normalidade. Sim, sim. A princípio foi esse o motivo causador principal. A gente sabe que existe uma dificuldade, mas o principal foi esse período de pandemia, mas que agora já está sendo solucionado ou parte dele. O nosso município de Alto Garça já foi feito repasse e nós estamos dando andamento a esses atendimentos de exames, nesse primeiro momento, que são os exames de média e alta complexidade. E nós estaremos entrando em contato com as pessoas que deixaram os pedidos aqui a partir do ano de 2017. Então, nessa sexta-feira, a partir de amanhã, já estão indo algumas pessoas para realizarem os exames de tomografia e ressonância. É importante deixar claro para a nossa população que aquelas pessoas que têm os seus pedidos aqui na secretaria ficaram atentas ao telefone que pode estar entrando em contato. Sim, isso. E aqueles que não, ou que fizeram um exame particular, ou que não precisam mais, estarem nos comunicando para a gente estar podendo dar continuidade na fila de espera, para conseguir suprir essa demanda, que é uma demanda muito alta, para zerar a fila de espera no nosso município. Dá para trabalhar com o número de quantas pessoas serão atendidas nesse primeiro momento? Nós dependemos da liberação de vaga de Rondonópolis, né? Então, eles liberam por dia. Por exemplo, amanhã serão liberadas 24 vagas. Aí, no sábado também, são 20 vagas no sábado. E assim a gente vai mexendo com a agenda à medida que eles liberam lá. Nós vamos pegar o critério, né? É do mais antigo para a data mais próxima da data atual. É importante deixar claro para a nossa população, então, que esses exames já retornaram e até aquelas mesmas pessoas que têm exames para agendar já continuar procurando a Secretaria de Saúde. Isso. Nós estamos entrando em contato. Se o telefone mudou, pode procurar a Secretaria para estar atualizando. Mas caso o contato permaneça o mesmo, a Secretaria vai entrar em contato e a pessoa vem aqui para estar alinhando com a nossa equipe o exame, o procedimento que tem que ser realizado antes do exame, né? Para estar indo até Rondonópolis. Nesse primeiro momento, apenas os exames que estarão sendo realizados nessa primeira etapa? Sim. Agora foram liberados somente os exames. Eu espero e eu acredito, né, pelo andamento de como está funcionando o sistema, que em breve as cirurgias também passam a ser liberadas dentro do Estado. Então, vamos lá.